Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Receita Federal espera receber 30 milhões e meio de declarações, 1 milhão e 200 mil a mais do que em 2018. Deve apresentar a declaração quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis superiores a 28 mil reais. Neste ano, o contribuinte poderá saber se caiu na malha fina 24 horas após fazer a entrega. E é possível verificar e corrigir as pendências. Outra novidade é o preenchimento obrigatório do número do CPF de dependentes e alimentandos, independentemente da idade. Este ano o CPF é exigido para qualquer idade. Um mês de idade, o neném que nasceu no dia 31 de dezembro e vai entrar na declaração de 2018, ele tem que ter o CPF. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal teve reforço principalmente nas rodovias da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Estados que registraram números elevados de acidentes nos últimos cinco anos. A fiscalização foi focada nas ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, mistura de álcool e direção e falta de equipamentos de segurança. Durante os seis dias da Operação Carnaval, houve redução de 19% no número de mortos em comparação ao ano passado. Ao todo, 83 pessoas morreram nas rodovias federais do país. Segundo a PRF, foram registrados este ano 1.157 acidentes contra 1.518 do ano passado. Uma redução de 24%. Já no número de feridos, houve queda de 7% e as ultrapassagens perigosas, queda de 22%. É o Colégio Municipal Almirante Chari Parreiras. Um projeto de educação feito aqui foi selecionado entre outros 10 mil de vários países. E a melhor professora do mundo pode sair por aquela porta. Olhando assim, parece só mais uma aula na rede pública de ensino. Um grupo vai ficar responsável por construir um parol e o outro grupo vai ser responsável por um circuito elétrico. Mas ouvindo a Ana Luíza falar... A gente montou com um microbit, que é o da plaquinha, a gente passa para a plaquinha e depois a gente vai conectando nos fios. A robótica tem de tudo, todas as matérias junto, mas o que a gente mais usou foi a matemática. Já deu para ver que essa aula é mesmo diferente. Reparou que tudo é construído com o que a gente joga no lixo? E que tudo é pensado a partir da realidade? Teve um incêndio na comunidade, então isso me incentivou a fazer o circuito da casa. Robótica aplicada por alunos de 13 anos de idade. Eles constroem no computador e encaminham para essa placa através de USB, que vai receber uma bateria para fazer os objetos funcionarem. E aí E aí